Música Viver em coletividade não é fácil e são inúmeros os problemas que aparecem entre vizinhos. O Código Civil Brasileiro estabelece algumas regras que orientam essa convivência. Mas no dia a dia são muitas as incertezas do que é certo e errado. Por isso, hoje viemos às ruas para saber quais são as principais dúvidas em relação ao direito de vizinhança. Meu nome é Cirlei e eu gostaria de saber a partir de que horas que é permitido obras na vizinhança. Então Cirlei, essa questão do horário de construções não é disciplinada na legislação civil. Isso ou vem estabelecido na convenção do condomínio, se tu mora num condomínio, ou então é uma regulamentação de cada município para quem mora em casa na estrada. O que a legislação civil estabelece é que nenhuma obra pode colocar em risco a segurança, a saúde ou o sossego da vizinhança. E que sempre nessas questões entre vizinhos deve-se observar os atributos de tolerância de quem se dispõe a viver em sociedade. Meu nome é Hugo Nestor Ciavattini. A minha questão, a minha pergunta é a seguinte. Se é permitido que um vizinho passe os canos de água e canos de esgoto dentro do terreno, nesse caso do terreno meu, se isso é permitido? Olha, Hugo, é permitido sim. Se o seu vizinho não tiver uma outra maneira de fazer os canos chegarem no imóvel dele, ou essa outra maneira for muito onerosa, for um custo muito mais alto do que passar pelo seu terreno, aí sim você tem que tolerar essa passagem, mas você tem o direito à indenização por essa passagem. Eu sou o Luciano. Eu queria saber se é justo eu pagar sobre um conserto de infiltração que foi causado pelo meu vizinho? Não é justo. É uma situação, infelizmente, recorrente e bastante difícil no que tange a demonstração da origem desse vazamento. Às vezes, quando a pessoa mora num condomínio, o condomínio acaba rateando essas despesas entre todos os condôminos. Se depois se descobrir de onde partiu esse vazamento, tanto cada um dos condôminos ou o condomínio em si pode se voltar contra essa pessoa e buscar o ressarcimento. Se você não mora num condomínio, você também pode exigir que o seu vizinho proceda a esse conserto, arque com os custos desse conserto, ingressando com uma ação judicial, se for necessário, ou então, porque via de regra essas questões exigem uma resposta imediata, você procede ao conserto desse vazamento e te cerca de todos os comprovantes necessários para depois você buscar o ressarcimento do teu vizinho. Meu nome é Luísa. Eu queria saber se eu posso aplicar uma multa por barulho no meu condomínio sem antes receber uma notificação. Luísa, pela lei não é necessário haver uma prévia notificação. Pelo artigo 1336 do Código Civil, entre as obrigações do condomínio, os deveres do condomínio, está o de dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Isso quer dizer que, em decorrência da própria lei, o barulho deve ser sempre evitado. Meu nome é Vera Lúcia e eu gostaria de perguntar se eu tenho direitos de uma indenização para oferecer uma passagem forçada dentro do meu terreno. Então, Vera Lúcia, tem direito sim. A questão só é que a gente precisa diferenciar a passagem forçada da servidão de passagem. Se já existia uma servidão de passagem em favor do teu vizinho de há muito tempo, ele tem direito ao uso dessa servidão sem custo algum. Geralmente, essas servidões são intituladas, elas são registradas e podem, se não forem registradas, podem até servir ao uso capião. Agora, se for passagem forçada realmente, como tu está falando, aí tem direito à indenização. Meu nome é Marilene e eu gostaria de saber se eu posso pedir reparação de danos de uma construção executada do lado da minha casa por algum vizinho. O proprietário do prédio vizinho tem direito a fazer as obras, desde que, dentro da lei, as obras que lhe aproverem e que não forem proibidas por lei, mas é claro que ele não pode afetar a segurança do seu prédio, ele não pode afetar a segurança do seu terreno e nem fazer obras que ocorra essa deslocação de terra, sem, obviamente, fazer as obras acautelatórias antes de fazer a obra propriamente dita. Meu nome é Zenilda Correia, moro em Barreiro. Gostaria de saber do juiz se eu posso abrir uma janela ao lado do meu vizinho. Então, Zenilda, não pode. A legislação civil estabelece que o recuo mínimo para janelas e aberturas de luz é de um vizinho para o outro de um metro e meio. Essa é a distância mínima que se deve observar para qualquer janela, mesmo que não seja aberta, mesmo que seja só o vidro para iluminação. Meu nome é Marilene, eu queria saber se eu tenho o direito de pedir que o meu vizinho corte uma árvore que está na divisa do meu terreno. Aquela parte da árvore que imediatamente passa da divisa, ela pode ser cortada desde que na altura da divisa. Agora, é claro que numa situação dessa, de uma árvore, se tratando de um vizinho, é sempre bom dar uma conversada com o vizinho, exercer aquilo que a gente chama normalmente de boa vizinhança, dar uma conversada com o vizinho, ver o que é possível fazer. Agora, não sendo possível, a árvore em si não será possível cortar, mas tudo aquilo da árvore que passar para o seu terreno é possível.